salve salve que é o marco tô trazendo mais um vídeo do jogo em páreo puzzles e hoje eu vou fazer ataques na nas investidas ataque de investida eu vou usar aqui o posicionamento dos heróis três dois três heróis de uma cor e dois de outra desse jeito meus heróis vão ficar aí com um poder de três e seiscentos a três oitocentos então vou procurar inimigos equivalentes a esses esse poder vamos começar aqui vamos lá procurar aqui um que é equivalente ao poder que eu falei aqui esse aqui vamos ver ele tem aqui um tanque central verde e ele tem azul vermelho roxo então aqui eu vou montar aqui um time dois azuis e três vermelhos então lá vamos pegar essa e vamos pegar esse aqui ó meu time ficou com três setecentos e noventa e nove deixa eu ver aqui deixa eu ver 12 já tá ali tá bom deixa eu ver aqui então vou ficar bem abaixo do meu oponente ok com três setecentos e nove e nove lógico que as pedras tem que ajudar né tem que vir pedras boas para que eu possa passar não sei se eu vou conseguir vamos lá vamos começar vamos vou marcar aqui esse herói do meio ixi veio poucas pedras vermelhas ó não me ajudou em nada aqui e vamos tentar buscar né pedras vermelhas aqui e vamos ver aqui veio uma pedrinha um conjuntinho azul e aí já comecei a conseguir um vermelho e vamos tentar estourar essa roxa aqui e ver se eu consigo mais pedras vermelhas aqui consegui matar do meio agora eu vou marcar esse vermelho aqui vamos ver preciso de pedras azuis já tiver aqui o especial vermelho mas ainda tô precisando de pedras azul aqui e aí vamos ver já perdi o meu herói que cura ainda bem que ele se esquivou matei mais um vamos ver se eu consigo agora aqui ó matar esse amarelo não consegui vamos ver azul aqui vamos ver tá difícil essa pra mim hein as pedras não ajudaram muito eu matei aqui mais matar essa daqui que cura vamos ver se eu consigo aí azulzinho nossa essa não vou conseguir hein tá difícil quase morrendo azulzinho mesmo assim não foi muito bom vamos ver que eu consigo fazer aqui ah perdi perdi foi por pouco vamos tentar uma revanche vamos ver se eu consigo pedras melhores agora vamos ver não veio muita coisa boa não hein não tem conjunto azul não tem conjunto vermelho vamos ver que eu consigo fazer aqui vamos ver que eu consigo fazer aqui meu herói que cura aí agora veio pedrinha vermelha já consegui ali vamos ver se eu consigo e aí Aí, cair. Vamos curar aqui. Vamos tentar matar esse amarelo aqui. Mudar um pouquinho a tática. Isso, alimentou azul. Aí, parece que agora está melhorzinho. Quando vem pedras, aí fica mais fácil. Não há mais nenhum. Vamos ver aqui o vermelhinho. Falta só um ali. Vamos ver se a gente consegue eliminar ele. Vamos ver. Tentar buscar mais pedras azul. Aqui. Aí, já liberou aqui o especial. E ele se curou. Vamos ver se eu consigo trazer as pedras aqui. Pronto. Aí, consegui matar. Isso foi fácil. Não perdi nenhum herói. Se vier as pedras boas, aí a gente consegue. Vamos ver aqui. Vamos buscar outro inimigo aqui. Então, aqui eu tenho uma verde no meio. Esse azul aqui é chato. Procurar outro. Vamos procurar um outro. Um azul no meio. Um azul é verde, né? Vamos ver. Verde, roxo. Outro verde aqui. Então, vamos tentar buscar aqui um time verde. Vamos lá. Vou montar aqui o meu time. Aí, ficou com 3,862. 63, aliás. E o meu inimigo tem 3,847. Vamos ver se eu consigo passar por esse aqui. Vamos lá. Vou marcar essa daqui. Ó, tem bastante pedra verde. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo. Aí, já matei a do meio. Vou marcar essa anjinha aqui. Vamos ver se eu consigo. Aí. Vamos fazer aqui uma estrelinha. Um cristalzinho, aliás. Aqui. Já matei a sartana lá daquele lado. Que ótimo. Vamos aqui aumentar 30% do ataque dos meus heróis. Aí, um verde. Esse azul aqui. Ixi, já foi ela. Pronto. Passei facinho. Muito fácil esse. Se vier as pedras, você consegue passar bem. Essa tática de 3,2 é muito boa. Vamos ver aqui um outro. Um outro grupo de herói aqui. Como eu falei. Eu estou procurando heróis equivalentes. Esse aqui, ó. É abaixo, ó. Tem um azul no meio. Tem vermelho. Vermelho é azul. Aí. Tá bom. Esse meu tipo, eu vou usar o mesmo tipo. Vamos lá. Vamos começar. Marcar essa do meio. Agora, já não veio tão bom as peças. As peças, ó. O verde já está ruim. Cadê? Não tem azul. Vamos ver agora aqui se eu consigo. Consegui ali, ó. O verdinho. Mas não está bom, não. A do meio já foi. Vou marcar esse cara aqui. Vamos tentar aqui tacar com azul. Vamos ver. As peças não estão ajudando muito. Vamos jogar esse aqui. Vamos tentar puxar as pedras. Verdinho. Esse aqui é muito bom que ele faz com que eles não consigam muito mana. Vamos lá. Aí matei essa. Ótimo. Preciso ativar o meu de cura ali, ó. Tem herói meu morrendo. Mas está difícil, ó. Não tem pedra. Sem pedra fica complicado. O meu de cura já está morrendo. Já perdi dois heróis, ó. Tudo porque não veio pedra. Tirar a escada aqui. Opa, não posso perder ali o meu querido, ó. Aí. Olha como demorou para me montar aqui o time azul para atacar. Estou precisando de pedra azul, ó. Morreu mais um. Vamos marcar esse peixeiro ali. Aqui está quase indo. O verde aqui. O azulzinho. Aí. Quem sabe. Eita. Vamos curar aqui. Aí. Foi. Essa demorou um pouquinho. Pior. Vamos lá. Vamos ver mais um aqui. Vamos procurar um herói equivalente, né. Equivalente ao que eu vou ter ali. Eu preciso estar montando um time melhores. Conseguir pegar heróis mais fortes aqui. Vamos lá. Procurar um herói equivalente. Mais ou menos de 3.800. Como eu já estou aqui no level diamante. É só pedreira. Só pega cara forte. Vamos procurar aqui. Ah, esse é fraquinho. Esse cara vermelho aqui do meio. O Karech. Ele é verde. Só que ele dá defesa contra o vermelho. Então não é uma coisa muito interessante trazer um time vermelho para ele. Aí nós temos um vermelho aqui do lado. Eu acho que eu vou aqui mudar para um time azul. Vamos lá. Vamos colocar aqui um azul. Vamos lá. Um outro azul aqui. Não. Deixa eu procurar aqui. Não. Essa não. Está fraca ainda. Esse aqui. azul e verde. Vamos lá. Vamos tentar com esse time. Marcar esse do meio. Não estou levando um time vermelho. Porque quando ele ativa o especial. Ele dá proteção contra o vermelho para ele. E os heróis ao lado dele. Mais uma vez. As pedras não vieram boas. Cadê azul? Precisa de azul para atacar ele. E não vieram. Aqui. Vamos jogar esse verde. Cadê as pedras azuis? Aparecer aqui um. Uma sequência. Pronto. Ele já foi. Vamos marcar essa vermelhinha aqui. E vamos. Buscar ali. Isso. Vem um. Ativou aqui o meu. Meu de cura. Esse além de curar. Ele aumenta em 30% o ataque. Aí. Essa já foi. Vamos marcar essa daqui. Atacar todos com esse verdinho. Vamos lá. Cadê? Não tem pedra. Vamos buscar pedras azuis. Aí. Cadê? Vamos ver o amarelinho. Bom. Estou fazendo esse vídeo aqui. Que pediram. Para fazer vídeo. Investida. De guerra. Depois eu vou fazer um outro vídeo. De guerra também. As pedras não estão legais. Aí vem um grupo verde aqui. Vamos ver se eu ativo. Como eu joguei ali no lugar vazio. Ele. Vem mais chance de ativar o especial. Só tem um agora. Um roxinho. Vamos ver. Aí. Mais uma vez. Eu venci. Só tem mais um ataque. Eu só perdi o primeiro. Vamos ver se eu faço mais uma vitória aqui. Procurar esse aqui. Vamos ver. Um roxinho. No meio. Vamos montar aqui um time amarelo. Eu não tenho nenhum amarelo. Cinco estrelas. Somente quatro estrelas. Então fica um pouquinho mais difícil. Aí. Ficou com três. Seiscentos e setenta e um. E o meu oponente é três. Seiscentos e sete. Não é mais forte. Mas vamos tentar. Vamos lá. Essa sartana aqui é perigosa. Vamos marcar ela. Vamos tentar. Só veio um conjuntinho. Dois conjuntinhos amarelinhos. Azulzinho aqui. Preciso de mais pedra amarela. Cadê as pedras amarelas? Mais um. Mais um. Pronto. Essa sartana já foi. Agora. Vou marcar esse roxinho aqui. Eita. Vamos tentar trazer azul aqui. Para poder ativar aqui. Meio de cura. Aê. 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 Vamos lá. Isso. Aê. Mais um azulzinho aqui. Aê. Aê. Pedra azul aí. Deu certo. Veio pedra azul. O que 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 eu tento fazer aqui? Eu tento buscar. Né. Eliminar ali. Buscar pedra azul. No lugar onde tá. O bicho que eu quero matar. Pronto. Agora. Tem só mais um aqui desse lado. Vamos ver. Esse aqui. Isso. Já elimina ali o. Pouco da mana dele. Pedra azul. Aí. Pronto. Então. Usando essa técnica. 3, 2. É muito legal. Eu consegui ganhar aqui. 5. Investidas de 6. Falta um pouquinho mais aqui. Para a gente poder. Liberar esse balzinho. Bom pessoal. Espero que tenha ajudado aí vocês. Tá. Usem essa técnica. Que ela é muito boa. Essa técnica 3, 2. E. Vocês vão se dar bem aí na investida. Quem gostou do vídeo. Dá um joinha. Ajuda bastante. Se inscreva-se no canal. Se você já é inscrito. Dá uma olhadinha no sininho. Se está ativo. Às vezes o Google. Desativa esse sininho. Marque o sininho ali. Para quando eu postar um novo vídeo. Quero ver se eu posto. Mais vídeos. Estava demorando muito para postar. Agora eu vou conseguir postar mais vídeos. E. Deixe os comentários ali. Ajuda bastante ali os comentários. Pessoal aí. Que pediu aí o vídeo de investida. Espero que vocês tenham gostado. E. Bom jogo a todos. Abraços. Fui.